O que você está achando o BBB, cara? Pô, achei bem forçado pra cacete, assim, diferente do outro, assim, que eu notei, parece que eles estão empurrando muita coisa que eles viram que deu certo no primeiro e que aconteceu de forma espontânea, tá ligado? Muitos, por exemplo, o Babu, a galera que falou sobre inclusão, sobre preconceito, esses caras de uma forma espontânea na casa, quando não estavam, vocês perceberam isso? Tipo, foi um negócio que surgiu de forma espontânea e a galera, pô, realmente, isso aí é muito importante ser falado e tal, e teve o lance do George Floyd também, foi um timing certo, e isso aconteceu de forma orgânica, né? E agora eles estão tentando empurrar, e quando, inclusividade, até nas propagandas que vieram depois, tinha negócio de inclusividade, dava ou não sei o que, e isso ficou tão explícito que as pessoas, eu fiquei só assistindo, né? E tinha uns amigos, assim, ao redor, assistindo também, e eu percebi que eles notaram isso, e quando nota isso é foda, né? Porque, tipo, parece que é um negócio que eles estão empurrando, não pela importância do bagulho, mas porque... Porque deu certo outra vez, daí vou fazer agora de novo pra dar certo. Mas, mano, os caras tão desesperados, o Fiuk tá desesperado, o Projota tá desesperado, todo mundo chegou com a empolgação fora do normal, assim... Aí o Thiago lá falava alguma coisa... Depois, quando chega no fim do programa, o Fiuk tava assim, ó... E vai estar todo mundo com esse cu trancado, não querer ser cancelado, porque já vira uma merda que deu no Twitter. Quando no outro, ninguém tinha a perspectiva de que ia bombar tanto no Twitter, e o povo ia opinar tanto. Caralho, é verdade. Então... E aí E aí Obrigado.